MÚSICA Programa O Sou de Selva Flávia Cirilo Mesmo E quando o saldeiro passou, alguém começou a falar Essa é a história que vai ganhar Pode ser, pode ser, pode ser E quando o saldeiro passou, alguém começou a falar E quando o saldeiro passou, alguém começou a falar Eu gosto assim Mete o balão, pôr o balão, andragem Vamos lá, 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 vamos Valeu, Serginho, Hugo Júnior, Toninho Júnior, Júnior Lá, Eduardo Dias, Diego Mora, Léo Antunes, Hugo, Javino Nilsson, Pereleca, Pimenta, nossa querida Toninho. Salve! A Caterina do Samba! Algarve, Marquinhos, tá bom? Presidente Regina, tá bom? Então, então! Tá bom, Aversa! A Caterina do Samba! A Caterina do Samba! A Caterina do Samba! A Caterina do Samba! O rei na noite passou, um palmo sobre as estrelas, de mil ramos, cora, 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 cora. E aí? Solta a cor, solta a cor! O samba, o samba batido, o povo vai cantar, que a tira vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar. O samba, o samba batido, 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 o samba Acreditar, vem no meu saldo a caber, o povo vai voar É que eu sou malandro, assustador, que irá lá no povo O salteiro, se eu acreditar, vem no meu saldo a caber, o povo vai voar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se eu sou meu fulgão de vida, me dê licença Eu vou pra rua, que eu vou lá, que eu vou lá, que eu vou O rei do meu fulgão de vida, me dê licença Eu vou pra rua, que eu vou lá, que eu vou lá, que eu vou lá, que eu vou lá Se eu acreditar, vem no meu saldo a caber, a caber, a caber, o povo vai voar Assim me derrubou, na paz, não chau, 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 chau É que eu sou malandro, assustador, que irá lá no meu saldo a caber Quem mais cabeçou, pode apostar, vem no meu saldo a caber É o filho da sorte, vem no samba, vem no meu saldo a caber Muitos ideias, chegando no campo Muitos ideias, quem me protege no nome É o seu recorte, é bem-vindo Eu vou deixar a vida, vou conhecer a voz De raio de sangue, eu não sou malandro Eu não fui, eu não fui, eu não sou malandro Eu não fico, se não acreditar Eu não sou malandro, o quanto vai É porque eu sou malandro, do мало Eu não fui, eu não fui, eu não fui Me perhaps, viu, eu não fui Eu não sou malandro, o quanto vai Então eu mereço, o quanto vai Descursar, eu não fui mais Música É o filho da sorte eu sou, é o do sol pra ver o favor De uma sorte eu vou, na mão do desagirar, tem canção que eu sou eu, pode apostar É o filho da sorte eu sou, é o do sol pra ver o favor De uma sorte eu vou, na mão do desagirar, tem canção que eu sou eu, pode apostar O samba, o samba batia, o meu povo vai dançar, dia a dia, alemãs Deus vem a filosofia, os açores da polícia, e a jurepa, eu vou, um tempo de viagem Jesus, o samba, o samba, a jurepa, o samba, a jurepa, o samba, o samba, o samba, o samba Jesus, o samba, 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 o Foco tudo bem, que beleza vou E logo da rua, a rua, a rua, a rua me chamou Recalde-lhe meu chapéu O rei da mora, a cor No palco, sobre as estrelas O rei da vela O rei da balangra, o balangra O rei da rua, o rei da rua O rei da rua, o rei da rua O rei da rua, o rei da rua Tem umas alçadas, o rei da sua Amém. Dia a dia, qual é mais? Eis minha filosofia, pois pra tu já me mexer, me deixo levar Eu vou, um tempo de viagem, se for, um tempo de viagem Quem me protege não dorme, meu sangue é forte É quem me guiar, na luta está na manhã Por quem está chegando a noite, se na noite está na paz É canção balado, atumelo, tria lá no morro No salteiro, se não atendida, se não passava pra ver O corpo vai correr É canção balado, atumelo, tria lá no morro No salteiro, se não atendida, se não passava pra ver O corpo vai correr É canção balado, atumelo, tria lá no morro É canção balado, atumelo, tria lá no morro É canção balado, atumelo, tria lá no morro É canção balado, atumelo, tria lá no morro